Acaba por ser mais uma vitória importante, mas esta segunda parte esteve um bocadinho abaixo da primeira, não é? Completamente. A intensidade de jogo voltou a ser aquela que nós queríamos, mas estamos a trabalhar para isso. Também, se calhar, devido aos 2-0 da fase inicial, arredámos alguns jogadores que não estavam também habituados a este tipo de competitividade, mas vamos alcançar, por certeza. O objetivo continua a ser o nacional, não é? Sempre.